Fala pessoal, hoje começou Days of Play, considerada a maior promoção da Playstation no ano, então vamos lá Aquele esquema padrão, todos os títulos em ordem alfabética Mas antes quero destacar, Persona 5 Strikers é a promoção da semana Tá 210 reais, pra quem tiver interesse, o preço pra mim está muito caro Bom, o esquema é o mesmo pra quem viu os vídeos anteriores dessa série aqui Ó pessoal, aqui ó, temos Agony, tá 20 reais, o jogo eu não conheço, mas tá barato Se você conhecer, fica aí a sua dica, 20 reais por Agony Esse game aqui ó, Plague Tale Inocence, é interessante, tá, eu joguei a demo dele, inclusive tem no canal Achei bem interessante Assassin's Creed Valhalla, ainda está muito caro, pra mim Batman Arkham Collection Tá ligando, é a trilogia do Batman né, Arkham Asylum, Arkham City e Arkham Knight 50 reais pessoal, 3 jogos, 50 reais, vale a pena pessoal, beleza? São jogaços Bob Esponja, 80 reais, tá um pouquinho claro ainda, ok? O jogo do Bob Esponja, Bob Esponja e a calça quadrada Bob Esponja e a calça quadrada Bob Esponja e o Campe Red, 80, tá oi ó, 80 pila, tava caro ainda também Sob a calça quadrada o bed island só sempre sempre em preços promocionais aqui é aqui a definitiva e deixou a 24 reais para quem curtir o gênero de zumbi e teve o micro 5 88 83 reais don't starved r$ 20 no eterno tá sem pilota caro pra mim vai lá de 54 reais oi 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 o ritmo 2 600 pilo e aqui ó ritmo em rança de collection é o ritmo 1 e 2 tá 48 reais e ele fala pena esse aqui não tá mas é esse sim o indivíduo 2 60 pio também lego jurassic world 20 reais lego super hero 20 reais também para quem é fã de lego dois preços baratos mafia remaster do primeiro jogo sem pila mafia trilogia 137 mario spiderman r$100 o metrô êxodo 47 o monstro hunter world 62 o mortal kombat xl r$36 e aí e aí e aí e aí a realidade redemption 2 125 524 o resident evil 2 remake 80 reais vale a pena resident evil 3 remake 82 não vale a pena e aí e aí o xinmui 3 r$60 sekiro 137 tá caro para mim e zyper elite 3 22 reais preço interessante coleção do soft park coleção do soft park the stick of true e a fenda cabuna força 115 reais street fighter 30 aniversário collection e aí e aí e aí e aí o belaço foi os partidos e tá sentar sentar 150 e aí e aí e aí e aí e aí o réu 2 15 reais jogo bacana e aí Fechou, só isso E aí pessoal, sinceramente Pra ser a maior promoção do ano Tá bem fraco, né pessoal Tá bem porcaria Tá sendo bem franco com vocês Mas bem porcaria mesmo, pessoal Tá Bem fraca Preço alto, não gostei Não gostei, tá Bom pessoal Mas é isso aí, tá Esses são os jogos que são em promoção Na promoção Days of Play Comentei Vai comprar algum jogo Pretende comprar algum jogo Do que você achou da promoção Boa, ruim, eu achei ruim, tá Achei bem ruim na verdade, péssima Ah, tem uma Tem uma outra coisa que salva, ok Beleza Mas no âmbito do geral É terrível, beleza Bom pessoal, mas é isso aí Esses são os jogos que estão em promoção Se você curtiu o vídeo, não esquece de deixar o like pra ajudar Comentar, compartilhar, se inscrever no canal Caso seja de novo por aqui Temos vídeos aqui todos os dias, ok Aqui ó, eu não percebi Far Cry 3, 4 e 5 Por 67, 6 reais Vale a pena, tá Uma das poucas coisas que vale a pena Bom, mas enfim É isso aí Valeu Falou e até a próxima Fui Tchau Tchau Tchau